Ô, Cláudia, você continua não dizendo nada pra ninguém sobre as nossas consultas aqui? Óbvio que não. Iriam dizer que eu tô desequilibrada. Sabe o que horas são? Tá arrependido. Acho que agora é tarde pra isso. E se um dia você tiver a oportunidade de ser um bom pai? Nem sabe o que tem aí na tua barriga. Por favor, pai, me deixa sair, pô. Tem pra gastar, parceiro? Você precisa se livrar do seu passado pra sempre. Agora. Precisa fazer... um sacrifício. Vamos entrar, Zé. Segura aí. Já tô chegando. É hora... do show. Queria poder ver o seu rosto. É o meu toque de artista. Gosto? Gosto? Legenda Adriana Zanotto